Olá, boa tarde! Eu sou Gilbert Gray. Eu disse Gray. E está no ar mais um Jornal do 98 Futebol Clube. Um jornal que, vai, é legal e não faz mal. Campeonato Brasileiro. Hoje é dia de clássico. Nós vamos falar do clássico Atlético e Cruzeiro de domingo. Inacreditável. Mesmo antes da bola rolar no Super Clássico, já tem torcida comemorando. É hora do povo falar e cornetar aqui no Jornal do 98 Futebol Clube. Ô, velho, independente do resultado clássico, Cruzeirão já é campeão, filho. Sabe por quê? Está sem Celso Rote, meu irmão. Pode até perder, velho, que não tem Celso Rote mais não. Ô, Celso Rote! Vai embora, velho. Agora é 100 anos de Cruzeiro sem Celso Rote. Ó, Celso Rote! Ruim demais, velho, ó! Pra onde que eu olho? Pra cá? Ah, sim. Olá, boa tarde. Eu sou o doutor Ciso, dentista cego. Fazendo uma análise odontológica, futebolística da coisa, creio que Rote é uma coisa que não se usa mais. Tá ultrapassado. Mas é impressionante. O Rote Celeste bambiou, mas não caiu. Mas tá chegando a hora, é hora de partir. Aí é cinco estrelas. Me dá uma dor no peito, tem que ir embora. Vaza, Rote, vaza. Tempo e temperatura. Vamos agora à previsão do tempo para o Domingo de Clássico com Amanda Feiarelli. Hoje o tempo continua seco em grande parte da região, mas amanhã uma grande massa toma conta do Independência e Ronaldinho promete fazer chover em campo. Já no Cruzeiro, uma grande área de estabilidade toma conta da defesa, o que pode ocasionar em muitas pancadas. A temperatura sobe, mas o Elton Paulista cai. A máxima é de seis, mínima de um. O tempo vai fechar amanhã, Gilbert. É, cada jornal tem a garota do tempo que merece. Ele também quer ficar. O volante Richarlison espera uma grande atuação no Clássico e sonha com o Fica da Massa. O 98 Futebol Clube foi às ruas para saber o que o Ricão precisa fazer para ouvir o Fica Richarlison da torcida. Vai ser esse tal de Richarlison aí, casar com a minha filha. Pode ficar no Atlético o tempo que quiser, vai. Taca a foto aí da minha filha, da Benedita, para vocês verem que formuzura. Ah não, essa aí é a caçula. Não, tá louco? Essa aí já tá prometido pra filha do prefeito. Aô! Ei! Ó, ao respeito, rapaz. Ei! Hum! Pss! Essa aí é minha esposa. Tá maluco? Ei! Aí, Ricão! Hum! Vai engarar, filho! Ei, Giselda! Sossega, ué! Essa aqui é minha amante da Capitar. Dão uns pega nela. Ô, velho, pode falar já? Pode falar? Ô, Ricão! Ô, doido! Ô, Charles! Deixa eu falar um negócio com você aqui, velho, ó! Deixa eu falar com você, irmão, ó! Pra você ficar no galo, é só você pagar minhas contas, viu, doido? Aqui, ó! 230 de cartão, 40 contas que minha mãe comprou uma camisola de renda pra dormir comigo lá, irmão! Ô, Rick! Paga aqui, filho! Você fica no galo há 10 anos! E é campeão Libertadores, filho, Rick! Você pagar minhas contas, eu não gasto nem se você julgar, não, doido! Regalo, doido! Galo! Galo! Este foi o Jornal do 98 Futebol Clube, o jornal que, ah, vai, é legal e não faz mal. Até a próxima, um ótimo clássico pra todo mundo e tchau, tchau! E aí, o que, ah, vai, é legal e não faz mal.